Me amas, Dan, que me dá conosco em programação. Outros irmãos, sem mais informação também. Sonam, seguid a turpa, abenoci, passe um bom anoche. Tem outros irmãos que Deus quer, tem outro programação. Outros irmãos que Deus quer, tem outro programação. Cinco florim, e se bota one of a turquatro número, bota gana cinquenta florim, toch? Minovi Savo, gana onche bota one of. Su vida, Antona, buco gusto. Loto, cambiando vida. Minovi Savo, gana onche bota. Aqui com o Gold Rush. Loto, e loteria de Aruba, cambiando vida. Com asif... Computer, com asrafo favorito de loto online. Feliz anoche, bom dia do sorteio de lote de loteria de Arubanço, que são de me, 2006, meu nome é Isê Lava-Din. Feliz anoche, televidente, meu nome é. Feliz anoche, meu nome é Isê Lava-Din. Feliz anoche, meu nome é Isê Lava-Din, meu nome é Isê Lava-Din. Feliz anoche, número 4. Rubem se Elava-Din,nel situations aqui em Dagar, valeu, E Aisê Lava-Din, meu nome é Isê Lava-Din. O 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 Tchau. 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 Tchau.